Olá, bom dia! A paz de Jesus pra vocês. Então, amores, vou fazer um vídeo rapidinho hoje, mostrar a produção das minhas bananas. Meu bananal tá todo produzindo. Vou fazer aqui um tour pelo bananalzinho, é pequeno, pra vocês verem como é bom. Essa aqui, ó, é a banana chifre de boi que eles falam, aquelas bananas da terra. Aqui conhece por chifre de boi, mas é a banana da terra. Aquela de fritar, de fazer purê, de comer cozida, assada, uma delícia. Vamos pra outros. Essa aqui é a banana marmelo, produz bem também, é uma banana que come frita também, cozida, uma delícia. Meu bananal tá super linda. Vou mostrar pra vocês, mais cacho, pra vocês verem. Essa aqui é a banana maçã, aquela maçãzinha, uma banana conhecida de todo mundo, né? Uma banana super deliciosa, bem macinha. Vou mostrar outras pra vocês. Essa aqui é a maçãzinha também. Tá tudo, quase todos os pés, tá um bananal pequeno, mas tá todos, quase todos com cacho. Olha só, que lindo. Olha aquele ali. Enorme. É um bananal novo. Bem novo. Tamanho desse. Olha só o tamanho desse cacho de banana. Aqui, gente, tudo orgânico. Eu não uso nada de adubo químico. Quase, quase todas as moitas estão com banana. Tem um pezinho de mamão, aqui perto. Aqui tem outro cacho de banana enorme. Vamos pra outros, pra vocês verem. Isso aqui é a banana maçã. Olha o tamanho desse cacho de banana marmelo. Só no adubo orgânico, esterco de galinha, esterco de gado, terra vegetal, que eu faço aqui mesmo. Tudo saudável. Olha isso. Eu tô mostrando pra vocês, pra vocês verem que é possível a gente produzir frutos com qualidade, sem usar veneno, sem usar adubo químico, né? Tem uma alimentação, assim, mega saudável. Quase todas estão com cacho. Aqui é uma abobreira que nasceu aqui no meio desse bananal. E eu deixei. Já tem essa abóbora cascuda aqui, que eles falam abóbora cascuda. É uma abóbora bem chuta, bem saborosa. Tem abobrinha de tudo que é da mãe. Olha só. Uma maravilha, né? Nessa torceira de banana aqui, tem dois cachos. É umas bananas com cachos grandes. Bem saudável mesmo. Sem bicho, sem nada. Essa outra aqui do lado. Tudo com cacho. Tô só mostrando pra vocês. Compartilhando com vocês. As abelhas. Vocês estão vendo as abelhinhas aí? Essas abelhas não esporam, não. Compartilhando com vocês, pra vocês verem que, como eu já falei, é possível. Assim, a gente esquecer os agrotóxicos. E esquecer os adubo químicos. E comer com qualidade, né? As frutas, legumes. Aproveitar e mostrar pra vocês aqui que eu tô, assim, mega feliz. O meu pé de abacate, pela primeira vez. Colocou flores, tá colocando flores. Eu tô super feliz. Também, sem nenhuma espécie de veneno. Essa aqui, ó. As galinhas viram e deram bicaro elas, essa abóbora. Esse aqui, logo, logo, eu já vou tirar ele. Tá vendo aqui, daqui umas duas semanas, já vou colher eles. Eu colhi ontem uns três cachos. E esse aqui, eu acredito que umas três semanas, duas semanas, no máximo, já vou estar do jeito de colher. Então, era isso. Queria só compartilhar com vocês o meu pequeno bananal. Mostrar que tá frutificado, né? Frutificando todos. Uma maravilha. Fiquem todos na paz de Jesus. Que Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Beijos. E aí E aí E aí E aí